Olá, vocês lindos! Crizer aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre You de novo, só que sobre a pergunta mais feita nessa temporada. Quem é essa vizinha que é o gancho pra terceira temporada já confirmada pela Netflix e que sinceramente eu acredito que é a última. Então, olha, por se tratar desse tipo de assunto, já fique avisado que esse vídeo vão ter muitos spoilers, a gente vai falar de vários aspectos da segunda temporada. Então, olha, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre as novidades dos filmes e das séries, análise, explicado, teoria, se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo que eu sempre trago as novidades aqui pra vocês. Olha só, eu vou ser muito sincera com vocês, eu gravei meu vídeo de explicado e aí eu editei e, cara, eu não sei como eu não percebi que essas coisas estavam na minha frente. Foi por isso que eu vim fazer esse vídeo, senão eu teria falado lá no de explicado mesmo e, sinceramente, eu não vi ninguém falando dessa teoria, eu vi outras teorias que eu vou comentar algumas das minhas preferidas e o que eu acho sobre elas, mas essa daqui é por causa do meu vídeo de explicado. No final ali da segunda temporada, a gente vê o Joe acreditar que ele tá vivendo a sua prisão, que ele até fala que ele acredita que as atitudes dele levaram ele pra jaula, fazendo essa alusão da jaula que ele criou e que ele colocava as pessoas lá. Só que quando ele ouve a risada da sua vizinha, ele fala que, na realidade, aquele momento era onde ele deveria estar exatamente, que não se tratava sobre o fim dele, mas sim sobre o começo. Eu já tinha falado isso no meu vídeo de final explicado, que quando o Joe observa a vizinha, a gente vê ela fazendo anotações de livros, né, e por se tratar de LA, a gente continua em LA nessa terceira temporada, eu disse que a gente poderia imaginar que talvez ela fosse alguma roteirista, que ela estivesse adaptando algum filme, só que, gente, um roteiro de adaptação de filme foi feito nessa segunda temporada e pode ser que a terceira temporada dê continuidade, vocês vão entender aqui. Eu tinha falado que os livros que estão ali do lado são três livros muito importantes que falam bastante sobre a personalidade do Joe e o que a gente acompanhou na primeira e na segunda temporada sobre a história dele. O primeiro livro é Admirável Mundo Novo, que é um livro que fala sobre um futuro distópico de 2540 em Londres, que eles falam bastante sobre como as pessoas vivem em torno da tecnologia inteligente. Então, o livro, ele fala bastante sobre avanços científicos e também tecnologias reprodutivas, a gente vai ver um pouco mais nessa terceira temporada sobre a filha dele e também sobre manipulação psicológica, que é algo bastante comum aí do Joe. E já o segundo livro é um guia para Jenny Alston, que fala justamente sobre a vida dela, sobre quando ela foi pra um internato aos oito anos e depois ela foi trabalhar numa biblioteca da família dela, que é bem similar ao que a gente viu no final dessa temporada, o Joe indo pra um orfanato, afinal ele tinha se separado dos pais e depois ele foi trabalhar lá na livraria do cara. E o terceiro livro é uma seleção de histórias do Kafka, que é um poeta do século XX e ele fala vários contos sobre a relação dele com o pai dele. E aí eu fiquei pensando que, assim, nessa segunda temporada, quando tem aquele episódio oito do sequestro, quando o Joe tá deixando a carta pra Love, o forte chega, aborda ele e fala que ele encontrou com a cineasta Catherine Bidlund, que inclusive é a primeira diretora mulher a ganhar um Oscar na categoria de direção. E ele chega a falar que ela ficou bastante empolgada com a ideia, que ela leu o livro e por isso a assistente tinha ligado pra ele. Então me parece ser algo realmente que pode acontecer esse filme, é realmente promissor. O forte, inclusive, gente, desculpa ter falado errado o nome dos outros vídeos, eu tô de dislexia, enfim, um dia a gente conversa disso aí. Mas o forte, ele fala que ele precisa entender quem é a Beck. E conforme a gente vai acompanhando esse episódio, a gente vê que na realidade ele passa a entender o Joe. O Joe, ele não é citado como o Joe no livro, ele fala que ela cita o ex-namorado dela, que de fato não foi um crime de sociopatia, mas sim um crime passional e é justamente quando ele acaba ali, né, falando o que ele fez, pelo menos o que ele acreditava que ele fez, que foi ter matado lá a Babá Alper. E mais à frente nessa história, quando a Candace chega na casa do forte, ela chega a jogar o roteiro nele, ele fala que ele é um gênio, que o agente dele deveria ter orgulho dele e que ele conseguiu desvendar realmente toda a história. E quando ela fala que o agente deveria ter orgulho dele e da mesma forma que ela possuía esse roteiro, entre o que aconteceu na noite anterior e no dia seguinte, eu acredito que possivelmente esse roteiro, essas anotações que essa mulher tá fazendo, é justamente sobre esse filme. E ainda pode acontecer mesmo que ele tenha morrido no final da temporada. E isso é uma enorme ponta solta que essa segunda temporada deixa, porque o roteiro, ele foi escrito, então, de repente, pode ser um estudo de personagens sobre esse assassino, já que esses livros, eles falam diretamente da história do Joe. A gente também tem que observar que nesse momento que ela tá fazendo as anotações, mesmo que tenha esses três livros, ainda tem dois no colo dela, pode ser que um desses livros também seja o livro da Becky. A gente não sabe exatamente qual que é o contexto que ela colocou no livro, a gente não sabe exatamente o quanto ela sabe do passado dele, às vezes ela sabe alguns aspectos sobre a mãe dele, ou, de repente, ela pode estar trabalhando alguns aspectos do pai dele, já que a gente viu nessa segunda temporada essa relação dele com a mãe. Então, pra construção desse personagem, da mesma forma que o forte perguntou quem é a Becky, será que pra gente fazer esse filme a pergunta não vai ser quem é o Joe ou quem é o ex-namorado? Mesmo que ele tenha tido um processo e entendido toda essa questão, é muito importante a gente entender o personagem, já que esses livros, eles falam diretamente da história do Joe. Mas existem também outras teorias aí, tem muitas pessoas que estão especulando a possibilidade de ser a Becky, dela retornar, mas, sinceramente, assim, eu não gosto dessa possibilidade, até porque isso seria uma repetição de roteiro, já que a série decidiu deixar a Candace viva, e no final das contas ela foi super mal aproveitada, e aí trazer uma personagem que estava dita como morta, e eu realmente acredito que ela esteja morta, diferente da Candace e tal, então, eu realmente não gostaria dessa possibilidade. Mas outra possibilidade que eu gosto muito, é que algumas pessoas observaram na internet, inclusive vocês, nos meus vídeos de análise, é que essa mão é de uma mulher mais velha, e por isso muitas pessoas começaram a especular a possibilidade de ser a mãe do Joe, e faz muito sentido isso, porque conforme a gente conhece a história da mãe dele, a gente vê que ela sempre teve um envolvimento com homens, essa mulher, ela tem uma aliança de casada, e a gente também não sabe que rumo ela levou, e muito menos a profissão dela, então, também a minha teoria, e essas teorias que estão rolando, acabam podendo ser complementares, E também a gente tem que lembrar que o Joe fala que ele acreditava que aquele é o fim, mas na realidade era o começo, e eu tinha falado que eu tinha sentido que seria uma história talvez cíclica, e o começo é justamente quando começou a primeira obsessão dele, que foi quando ele matou a sua primeira pessoa pra salvar a mãe dele. Sem falar também que essa terceira temporada provavelmente vai ter um contexto familiar, se essa mulher for a mãe dele, é bastante interessante, já que a gente também viu que a mãe da Love tá bastante presente, ela tá ali naquele momento que o Joe tá chegando em casa, e a mudança tá acontecendo, e sem falar também que a gente tá vendo aí a construção de uma nova família, a Love, o Joe e essa criança. Como eu tinha falado, a gente não sabe muito o que esperar, e quem seria essa vizinha, porque não existe um terceiro livro, na realidade esse livro ele tá em processo, e vai ser bem legal, né, se o livro estrear junto com a série, vai ser uma super divulgação pra Caroline Kipnis, mas também eu espero que eles sigam aí a linha, que nem eu tinha falado, ela também faz parte do roteiro, então provavelmente se ela tá escrevendo esse livro, ela já tem as ideias formadas aí, do que ela quer pra essa terceira temporada, e agora eu fico pensando que seria muito louco, se essa vizinha realmente for a mãe dele, e estiver escrevendo um filme sobre ele, ela ser a pessoa talvez responsável por matar ele, que nem eu tinha falado no meu vídeo de explicado, que eu realmente acredito que ele não vai ter uma justiça, mas talvez um final trágico, mas deixa aí nos comentários, quem você acha que é essa vizinha, qual outra teoria você acompanhou, ou você criou, e você acredita que possa ser essa mulher, vamos discutir. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, e também compartilhar nas redes sociais, se inscreve no canal, e clica no sininho pra receber notificação, pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades pra vocês, então te vejo no próximo vídeo, tchau!